Almirante Maximiano, bom dia! Que Deus continue iluminando nossa proa. O navio encontra-se navegando nas proximidades da terra do fogo. A pressão atmosférica é de 1.009,3 HPA. A temperatura do ar é de 8 graus Celsius. Temperatura da água de 7 graus Celsius. Ao toque da alvorada, a tripulação do navio Almirante Maximiano começa o dia. A embarcação está concluindo mais uma missão de apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Nossa equipe, que chegou à Antártica de avião, pegou carona no retorno do continente gelado. Oportunidade para conhecer o tio Max, como é conhecido entre os tripulantes do navio integrado à Marinha há 10 anos. Este é o passadiço, o centro nervoso do navio. É daqui que saem todos os comandos. Essa também é a área da embarcação que mais balança, porque é a mais alta. Enquanto o marinheiro busca sinais de iceberg ou de embarcação, outro checa a rota com as informações recebidas de equipamentos manuais e eletrônicos, como o radar. Nós temos uma carta em papel, nós temos a carta eletrônica, nós temos o radar, nós temos o GPS. E integrando as informações que nós obtemos de marcações visuais, nós vamos acompanhando a evolução do deslocamento do navio no globo, onde quer que a gente esteja. Bem próximo à cadeira do comandante ficam as bandeiras usadas para se comunicar com outros navios. Para cada letra do alfabeto, uma bandeira com símbolos conhecidos internacionalmente. Quando o presidente do Brasil está a bordo, por exemplo, a bandeira com o brasão da república é içada. O meteorologista fica no passadiço, acompanhando dados como nebulosidade, altura das ondas, visibilidade e intensidade do vento. Com essas informações diariamente, eu faço a comparação do que está acontecendo realmente e dou suporte ao chefe de operações, para que depois ele converse com o comandante do navio e determine a nossa função diária. Nós estamos atravessando o Estreito de Drake, que tem cerca de mil quilômetros e é a ligação natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Esse aqui é considerado um dos mares mais revoltos do planeta. Durante a nossa travessia, nós enfrentamos ondas que variam de 2 a 4 metros de altura. E isso porque a gente está num dia calmo. Nos dias mais difíceis, as ondas no Estreito de Drake podem ultrapassar os 10 metros de altura. E os ventos podem chegar a 250 quilômetros por hora. Um desafio para qualquer embarcação. Para dar conta dos seis meses de missão na Antártica e em alto mar, o Almirante Maximiano conta com lavanderia, dormitórios para até 113 pessoas, biblioteca, academia, uma ampla cozinha e uma enfermaria com estrutura de UTI, capaz de estabilizar uma pessoa até que ela possa ser removida para uma unidade de saúde. A bordo há também uma banheira para imersão caso alguém caia nas águas geladas da Antártica e precise ser aquecido após um quadro de hipotermia. Nos seis meses em que acompanhou a missão Antártica, a médica conta que os atendimentos mais comuns foram de pessoas mareadas ou com dores nas costas ou de cabeça. Mas ela precisou socorrer um navegante que estava em outra embarcação. Teve um chamado para o rádio de um veleiro francês em que um dos tripulantes tinha fraturado o braço. Antes trouxe o francês aqui para bordo. Tiramos a imobilização, eles tinham feito uma imobilização provisória, até bem interessante, com garrafa PET, para ele poder ficar com o braço paradinho. E a gente radiografou, refez a imobilização com o material mais adequado. Foi feito contato lá pela manobra com o aeródromo de Frey, da base chilena, para a partir de lá ele poder ser evacuado de aeronave para Pontarenas e dar seguimento lá ao tratamento dele. A primeiro-tenente sempre quis trabalhar na Marinha. Antes de enfrentar o desafio Antártico, Ana Carolina prestou serviço nos rios da Amazônia. Conhecendo aqui, vindo fazer essa comissão na Antártica, como outra que eu já fiz, que foi na Amazônia, que foi de atendimento às populações ribeirinhas. Então essa vida aqui não se limita só ao hospital, mas que traz muitas possibilidades da gente poder atuar. Na reportagem de amanhã, vamos saber um pouco mais dos desafios dessa missão congelante. Também vamos conhecer um personagem marcante, marinheiro por vocação, que saiu do interior do Ceará e se encantou pelo mar. Para mim foi uma emoção, uma alegria muito grande saber que eu ia realizar esses sonhos de vir para a Antártica, de Juazeiro do Norte para a Antártica. Quando eu contemplei ali o primeiro iceberg, né? A gente nunca esquece. Aí eu falei, nossa, realmente o impossível não existe. A gente nunca esquece.